Oi, olá, olá, gente, faz correio, faz ônibus de excursão a partir de 12 peças, tá? Olha esses jeans PMG que vai vestir até o 44, olha o modelo desta calça, que linda, tá quanto mesmo? 50 na tacada 50 na tacada, vai ter jaquetinhas, coletinhos, olha o sobretudo, que lindo, quanto mesmo? 60 na tacada 60 na tacada, varejo tem pequeno acréscimo, tá? Olha o macacão, que lindo, quanto mesmo? 70 na tacada E a calça camuflada? 55 55, tem um detalhe com zíper na barrinha, é muito fofa De 34 a 46 Até o 46, e olha a jaquetinha, olha o detalhe da jaquetinha atrás, que graça, gente Quanto tá a jaquetinha? 45 no atacado 45 no atacado Até o GG Até o GG